No próximo capítulo da novela, Todas as Flores, Galo leva uma surra da organização após cair em armadilha criada por Zoé. Vilã coloca a culpa no explorador de crianças pelo desvio de dinheiro durante a venda de um bebê para um casal de estrangeiros. Em Todas as Flores, Zoé não perdoa, nem os seus aliados mais próximos. Desta vez, a vilã vai mirar contra o seu principal comparsa, Galo. Para evitar ser pega por Débora, a loira da quadrilha ilegal de tráfico humano, decide colocar a culpa no explorador de crianças pelo desvio de dinheiro durante a venda de um bebê para um casal de estrangeiros. Após descobrir pelo casal, o valor do pagamento combinado com Zoé, Débora aparece de surpresa na obra social. Ao chegar no local, a vilã é pega de surpresa com a presença da mulher de Sansa. Que isso, Débora? Aconteceu alguma coisa? Eu justamente ia te ligar, né? Acabei de falar, né Galo, que ia ligar para entregar o pagamento. Está aqui, pode conferir. Está tudo aí, diz a loira. Tudo quanto, pergunta víbora, sem paciência. O combinado, 200 mil dólares. Está aí, pode contar, afirma Zoé. Como que você pode ser tão imbecil de achar, que você pode dar a volta no Sansa? A casa caiu para você, Zoé, diz para Débora. Zoé tenta disfarçar e se faz de desentendida para a mulher de Sansa. Eu não estou entendendo nada, não sei do que você está falando. Não dê a volta em ninguém, gente. Fiz o meu trabalho como sempre. Aliás, como sempre arriscando a minha própria pele. Está aqui os 200 mil dólares. Pode conferir, garante ela. Eu falei com o casal, Zoé, assim que você saiu de lá, e eles disseram que pagaram 220 mil dólares. Então alguém aqui comeu 20 mil dólares, explica Débora. Sem se dar por vencida, Zoé continua tentando fingir, que não está entendendo, o que Débora está dizendo. O que isso? Não estou entendendo esse tom. Eu não estou entendendo essa desconfiança. Foi combinado 200 mil dólares. O que tem aqui dentro dessa mala? 200 mil dólares. Pode conferir, está tudo certo, diz ela. Você combinou 220 mil dólares. Você quer que eles refresquem a tua memória? Questiona a mulher de Sansa, que olha para os seguranças da organização. Zoé se vê encurralada e inventa uma história para tentar, se safar diante de Débora. Não, pode ter tido um mal entendido. Agora, eu já entendi tudo. Sabe o que é? Quando eu chego, eu sempre peço um valor acima, e eu devo ter pedido. Pedi 220 mil dólares para ver se colocava, emplacava. Eu sempre tento um valor mais alto para a gente. Se dar bem, só que eles já falaram, que já fecharam 220 mil dólares. Aí é o preço, e eu deixei. Mas, pelo amor de Deus, Débora, quantas vezes eu já fiz isso por vocês? Questiona ela. É, eu imagino o quanto de dinheiro aqui você deve ter embolsado às nossas custas com as suas falcatruas, diz a mulher de Sansa bastante exaltada. Culpa recai sobre Galo. Depois de perceber que a tentativa de tirar um dinheiro por fora caiu por água abaixo, Zoé decide escapar do desvio dos 20 mil dólares colocando a culpa no principal parceiro de Tramoias. Eu não admito que você duvide da minha honestidade. O que é isso, Galo? Diz a vilã. Que honestidade? Questiona Débora. O explorador de criança sai em defesa da parceira. A minha patroa é muito honesta, diz Galo. Você é um bandido ordinária, e você é uma rata de esgoto, e por mim o Sansa, já tinha mandado despachar você, Zoé, há muito tempo. Mas depois dessa, de agora, eu duvido que ele vai te perdoar, afirma Débora. Enquanto Galo vai para cima dos seguranças da organização criminosa, Zoé arma um plano, para culpar o explorador de crianças. Ela coloca o envelope de dinheiro na mochila do comparsa. Eu não acredito nisso. O Galo resolveu dar uma de malandro. Como você foi achar, que podia passar a pena na organização? Pergunta vilã. Por que você está me sacaneando, Zoé? Eu não preciso de grana nenhuma, destaca o explorador de crianças. Assume logo. Eles vão descobrir de qualquer jeito. Assume logo isso, diz ela. Ao ouvir, as acusações de Zoé sobre o explorador de crianças, Débora custa acreditar que ele seria a pessoa capaz de roubar o dinheiro da organização criminosa. Zoé, o Galo é um sujeitinho de quinta, um bronco, um estúpido. Nem deve saber quanto vale 20 mil dólares, já você, Zoé, sempre foi esperta. Faz muito mais o seu estilo esse tipo de golpe na organização, afirma a mulher de Sansa. Acabou esse assunto. Está na cara que foi ele, frisa a loira. Ela está blefando, destaca Galo. Sem paciência para os dois, Débora questiona onde está o dinheiro. Em tom provocativo, Zoé diz desconhecer o paradeiro dos 20 mil dólares e sugere, que reviste nas coisas do explorador de crianças. Eu que sei onde está o dinheiro? Pergunta para ele, o dinheiro está com ele. Revista ele, procura ir na mochila, roupa dele, pontua ela. Sem desconfiar que o dinheiro foi parar na sua mochila, Galo diz. Minha consciência está tranquila. Os seguranças encontram o envelope nas coisas do explorador de crianças, e Zoé fica aliviada. Oh aí! Está vendo isso aqui? Você precisa aprender a confiar mais em mim. Eu sempre fui fiel à organização, sempre fui leal à organização. Não vou me queimar por isso aí, não, afirma a loira. Sinceramente, eu não sabia que essa grana estava aí. Alguém está armando para cima de mim, diz para Galo. Galo, eu vou te fazer uma pergunta simples e direta, e eu espero que você me fale a verdade. Aqui só 10 mil dólares. Onde estão os outros 10 mil dólares? Questiona Débora. Eu não sei. Quem sempre negociou com os gringos foi a Zoé. Ela que pegava os dólares. Estou mentindo, diz o explorador apavorado. Mas dessa vez foi completamente diferente. Dessa vez eu cheguei lá, e eles já tinham negociado. Eu achei que era com Galo, que o Galo já tinha combinado tudo com vocês, até porque vocês estão confiando tanto de mim, diz Zoé, que mente para tentar se livrar. Débora se irrita e esbraveja, que quer o restante do dinheiro negociado na venda do bebê para o casal de estrangeiros. Eu exijo que me entreguem a outra metade do dinheiro. Levem o Galo lá para dentro para ver, se ele lembra onde estão os outros 10 mil dólares, diz ela. O explorador de crianças, é levado para um quartinho, onde leva uma surra dos capangas da organização criminosa. Você, Zoé, é a pior das traidoras. Você é capaz de apunhalar pelas costas, os seus amigos mais fiéis, diz Débora. Como deve ficar a relação dos comparsas depois dessa situação? No mesmo capítulo, Maíra quer se juntar à comparsa de Zoé para destruir vilã. Perfumista está disposta a se vingar da mãe depois de sofrer várias vezes nas mãos dela. Disposta a se vingar de Zoé depois de sofrer nas mãos por tantas vilanias, Maíra pretende formar uma aliança inédita com Galo, comparsa de muitos anos da sua mãe. Para isso, a perfumista pretende se encontrar com o explorador de crianças, e contar sobre o seu plano. Através de uma conversa com a sua madrinha, Judite, a perfumista tem a ideia de se aliar ao comparsa de Zoé, para se vingar da mãe em todas as flores. É isso, madrinha. Para eu conseguir pegar meu filho de volta, e colocar Zoé na cadeia, eu tenho que me aliar a alguém tão podre como a Zoé, afirma Maíra. Você acha que os amigos da Zoé, vão partir para o seu lado assim, questiona a costureira. A perfumista justifica que as pessoas do convívio da sua mãe, mudam de lado por conta de dinheiro. Essa gente igual a minha mãe não tem amigo, não madrinha, tem, é comparsa, e se bandeia para o outro lado dependendo da grana, explica ela. Me sinto muito mal de te ouvir falando desse jeito, destaca a costureira. No mesmo ambiente, Pablo, que ouve atentamente a ideia de Maíra, e que se tornou companheiro da moça em seus planos, dá força para a perfumista. Está certinha, Maíra. Para lidar com bandido tem, que pensar com cabeça de bandido. É isso aí, diz ele. Para lidar com bandido existe polícia, afirma Judite. Madrinha, pelo amor de Deus, eu estou nas mãos da Zoé. Ela já deixou claro, a primeira coisa que ela disse, é para não envolver a polícia, destaca a moça. Judite percebe que não vai conseguir fazer a filhada esquecer o plano. É, Maíra, nada do que eu disser, vai fazer você mudar de ideia, né, afirma. Madrinha, eu tenho que agir logo, frisa Maíra. Madrinha, eu tenho que agir logo, frisa Maíra. Legenda Adriana Zanotto